Vamos apresentar aí as escalações dos times. Começando pelo Tubarão, equipe da casa, que vem a quadra escalada pelo Hugo Veloso com o Marcinho no gol. Júlio, camisa 7, Pixote é o capitão número 13, Moura 18 e o Jean Gaúcho é o pivô 99, esta equipe do Tubarão. Já o Pato Futsal, de técnico novo, estreia hoje o Jarico, o Jari da Rocha com o Giovani no gol, André, Filipinho, Luquinhas e Douglas, esta equipe do Pato Futsal. Tudo pronto, autoriza o árbitro, vai rolar a bola. Tenha um bom jogo, é hora do show pra você, ligado na LNF TV. Bem na equipe São Miguel do Iguaçu, chegou fazendo gols, fivô de referência. Olha o tiro pro gol, pra defesa do Giovani, pancadaça, defesa importante do goleiro do Pato. Giovani outro, né, um ótimo goleiro, Giovani que começou jogando a Liga Nacional pelo Juventude. Frente tem a opção do Luquinhas, veio o Filipinho, perna direita, bateu pro gol, tem desvio a escanteio. E aí marcou o peito do adversário, certeza, hein, olha pancada. Vai pegando dentro, Pixote tentou o passe, Marquinhos e vem contra golpe agora do Pato. Marquinhos na ala esquerda, lindo drible, o passe atrás, a sobra. Bateu o João Lucas. Jogos praticamente a cada dois, três dias, que linda bola. Raio, tiro pro gol! Gol! Do Tubarão! Vini Escola é o nome do gol! Na linda tabela por dentro, o passe às costas do João Lucas. Um tapinha no canto, rasteiro. Sem chances para o Giovani, agora um pro Tubarão, zero para o Pato. Sandrinho, Vini Escola! Aí acabam prejudicando e atrapalhando o trabalho dos treinadores, né? Vai descendo o vato pela esquerda, o tiro pro gol e a bola vai pra fora. Tentativa pela ala esquerda da equipe do Pato Futsal. Finalização na tentativa do André do Ribeirão. Mais atrás, Marquinhos, Filipinho. Encarna a marcação do Jean Gaúcho, passou bonito, bateu o Marcinho. Tem a sobra de novo o Marcinho. Ribeirão bate pra fora. Mais uma jogada. É pressão do Pato Futsal em busca do empate. Olha o Filipinho, hein? Chamou pra dançar o Jean. E o Marcinho fez duas grandes defesas. Paredão, Marcinho, on fire! Criou o Pato nesse momento. Filipinho, inverte bem o Wesley no fundo. Trabalho do pivô pra bater no gol. Douglas, perna canhota, pegou mal na bola. As individuais estão sempre conseguindo finalizar contra o gol do Marcinho. Vem falta, Filipinho. Ajeitou! O tiro pro gol, defendeu o Marcinho! É o nome no primeiro tempo até que o Marcinho reveja. Uma pancadaça, hein? Defende. F2021 posta lá no Twitter sua mensagem que a gente lê no intervalo. Olha o tiro do André! E o Wesley! Abraço pro Minuto Futsal e pro Fabrício Salonzeiro. E tem dois craques com a gente, né? Aí é audiência mais que qualificada. Cracaço fininho. Opa! Esse foi craque dos craques. Mas, enfim, o Filipinho fazendo um ótimo jogo, né? Olha lá, ó. Ai, papai! Essa aí ainda pegou, né? Sabe quando aquela pega, bate um tornozelo no outro? Você tenta fechar e bate uma bolinha do tornozelo no outro? Isso dói, viu, Vinícius Rodrigues? É. E tem 13 pontos, que é a mesma pontuação do Pato. Aí o Tubarão chegando na quadra de ataque, o tiro pro gol! Gol do Tubarão! Moura é o nome do gol! Na tabela rápida, o Júlio foi garçom e falou. Faz e me abraça, Moura! Agora dois pro Tubarão. Zero para o Pato Futsal. O Moura chegou lá! Ah, mas muita facilidade, né? Nessa troca de passe. A defesa do Pato tá marcando com o olho, né? O Moura, que já tinha dado um lindo passe pro primeiro gol do Vina Escola. Damazeto, volta o jogo. A trabalho ofensivo da equipe do Tubarão. O gol tá aberto! Pra fazer! Pra fora! Teve a chance do terceiro Tubarão! E a bola... Beijou a trave no Pato Futsal! Pede tempo o Jarico pra tentar organizar o... Mazeto no fundo, girando o Pato! Mazeto! Bate pra defesa do Marcinho, que mete no gol! Rapaz, cuidado aí que cê vai se machucar, viu, rapaz? O Marcinho quase meteu o gol e tirou, viu? O João Lucas tirou, rapaz. Mas essa bola tinha endereço, hein? É, o João Lucas salvou. O Marcinho pegou muito bem na bola. Tenta o Pato pela área esquerda, André. Saiu do gol, Marcinho pra defender de novo. A bola por dentro, Marcinho! Marcinho! Espetacular! Fazendo um milagre! Na finalização dentro da área, reveja! O tempo de reação do Marcinho por dentro, tira a defesa. É contra-ataque do Pato, João Lucas. Aí o Filipinho adiantando o João Lucas! Gol do Pato! Um bonito gol de João Lucas! João Lucas é o nome do gol! E que assistência do Filipinho, hein? Pra descontar no marcador, dois para o Tubarão, um para o Pato! Um minuto e vinte pro fim. Vai pegar fogo, Sandrinho! Vai pegar fogo, emoção até o final, como tem sido a maioria dos jogos aqui na LNF 2021. Domina no fundo da quadra, volta o jogo mais atrás. Aí escapuliu, hein? E o gol tá livre! É pra fazer! É pra fazer! Gol! Gol do Tubarão! Jean Gaúcho é o nome do gol! Um erro do Filipinho! A bola escapuliu! E o Jean Gaúcho com gol livre não perdoa! Agora Tubarão 3, Pato 1! Aí moeu pro Pato! Deu bom pro Tubarão! 3 a 1! E vitória praticamente garantida, Sandrinho!